Fomos jogos estudantis, de seleções, jogos muito difíceis, que pegam toda a região sul. E graças a Deus, na modalidade de futsal feminina, a gente foi campeão. E conseguimos a vaga para participar da etapa estadual, que vai começar agora dia 12, no município de Varja Grande. Em qual cidade foi realizada esses jogos? A gente participou no regional na cidade de Jaceara, onde teve oito equipes, a gente foi campeão. É invicto, não perdemos nenhum jogo, e agora se preparamos bem para a etapa estadual. E amanhã estamos indo em busca de mais uma vitória, em busca de ser o melhor time do estado no Mato Grosso. Sabemos que lá o nível é muito difícil, onde pega todos os campeões da região do Mato Grosso, onde vai ter 12 equipes. Mas a gente está preparado, se vocês vão fazer uma boa campanha e trazer mais um título para o Alto Garças. E todas as modalidades no futsal feminino foram campeãs? Isso, lá teve duas categorias. Uma que se chama categoria B, que é de 12 a 14, que também foi campeão. Só que o estadual dela é dia 25, em Lucas de Rio Verde. E também foi campeão na categoria A, que é de 15 a 17 anos. E o estadual é agora, dia 12, no município de Varja Grande. E como está a preparação das meninas para esse campeonato? A preparação foi boa, viemos trabalhando o ano inteiro. Sabemos do nível lá que é outro, mas estamos bem preparados, as meninas estão muito ansiosas. Realmente está viajando às 5 horas da manhã, para chegar tranquilo, fazer um bom descanso. E a partir de sábado, começar os jogos e a gente ter um bom desempenho. E se Deus quiser, a gente pode sair com a vitória. E quais são as suas expectativas? A gente está ansioso, porque tem equipes muito fortes. As equipes do Nortão, de Sorriso, Nova Mutum, município de Cuiabá mesmo, Varja Grande. São equipes muito qualificadas. A gente está ansioso, a gente fica meio preocupado, porque somos uma única cidade pequena, na teoria. O nosso grupo já saiu. A primeira falha, a gente vai pegar a cidade de Cuiabá e de Querência. São equipes muito fortes, mas a expectativa é boa. A gente acredita muito no nosso trabalho e, se Deus quiser, a gente vai voltar de lá com mais um título para o município de Alto Garças. E quanto tempo que vai durar esse campeonato? Ele começa sexta-feira, dia 12, mas é mais só a abertura. Os jogos mesmo começam sábado. Ele vai do dia 12 ao dia 18. É um campeonato longo, que é um jogo por dia, dá tempo de jogar, descansar. E no final ali vai ficar realmente os melhores municípios do estado do Mato Grosso.